Música Pela boca Sério, me louquece Ainda mais Ainda mais Faz comigo Ai, 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 ai Sucesso Vamos misturar roupa Música 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 Cantar, brincar, amar Amar, amar Música Quem entra por dentro e não sai O que dói Erra mais que é mais É o sonho que salta da beira É o fogo do amor Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Sousa Música